E aí, pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou falar para vocês quais são as denominações que são usadas para os peixes, de acordo com as fases de vida deles, de acordo com o que acontece com o desenvolvimento do animal. E com o vídeo de hoje a gente vai poder classificar esses animais. Tudo começa quando a fêmea adulta faz a postura dos ovos, que posteriormente são fecundados pelo fêmea e do macho, e aí nós temos o primeiro estágio da reprodução, que temos os ovos. Em sequência, esses peixinhos vão eclodir, eles vão nascer, e até eles consumirem todo o saco vitelino, eles são chamados de larva. Aí é a fase de larva e cultura. Em sequência, após consumirem todo o saco vitelino, eles são chamados de alevino. Nessa fase eles vão estar pesando de 2 a 7 gramas, e aí é a fase de alevinagem. Depois, quando o peixe se desenvolve, ele está exatamente como um adulto, só que pequeno, tem o desenvolvimento das escamas, das nadadeiras, ele é chamado de juvenil. E esse processo, que vai ser chamado de recria ou engorda, vai até a maturação das gônadas. Porque quando ocorre a maturação das gônadas, esse animal já é capaz de se reproduzir. E aí ele é chamado de adulto. Quando é animal, ele é adulto, ele já está ápio à reprodução, ele já pode produzir novos descendentes. Bom, pessoal, mais um vídeo da nossa série de denominação e classificação de animais de produção. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostarem, vocês deixem seu like, e também se inscrevam aqui no canal para dar uma força. Então, pessoal, o vídeo de hoje é isso, e até a próxima! Tchau! Tchau!